Olá, meu terceiro ano, mais uma aula de Pró-Maria, mais uma vez, né, gente, juntinho aqui, mais um momento de conhecimento e não vamos esquecer de nos seguir em todas as redes sociais, gente, lá no Instagram, lá no YouTube, ativa o sininho das notificações e fique por dentro aí, né, de todas as novidades, né, da Secretaria de Educação, de Feira de Santana e sempre que os nossos vídeos entrarem aí no ar, vocês vão ficar sabendo e serão os primeiros a saber. Bom, já organizaram todo o material de vocês aí, já colocaram o caderninho, lápis, né, borracha, a garrafinha de água, postura adequada, estão em um local confortável, pois é, vamos começar mais um momento de aula, mais um momento de puro conhecimento, vamos lá? Pronto, hoje, né, agora, nossa aula de número 123 e olha o tema dessa aula, que bacana, tipos de meios de comunicação, a Pró-Inclusives já falou com vocês aí, né, sobre alguns tipos de meios de comunicação e vamos continuar aí e falar um pouco mais detalhado, inclusive a Pró vai exemplificar e vocês vão visualizar aí vários desses meios de comunicação aonde, olha, na vida de vocês. alguns estão contidos aí em outros maiores, mas são todas formas de comunicação. Bom, nossa aula, como a Pró disse, 123, cheirinho aí da nossa aula de número 150, toque, toque, batendo na porta, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, tá? Pró Maria, juntinho, mais uma vez, esse terceiro ano lindo, maravilhoso, não tenho, né, adjetivo para descrever esse meu terceiro ano. Bom, e quais são os tipos de meios de comunicação? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quais são os tipos de meios de comunicação? Eu utilizo todos eles, todos eles, só uma parte? Tem algum que eu uso mais do que outro? Bom, o celular que a gente ouve falar tanto, será que a gente está usando só como meio de comunicação ou a evolução aí desse aparelho fez com que a gente utilizasse, né, o aparelho celular para outras coisas? Vamos lá? Bom, meios de comunicação, primeiro, vamos para a definição, né, saber o que é de fato um meio de comunicação, já a gente falou tanto já sobre ele aqui nessas últimas aulas. Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Olha só o que temos aqui, ferramenta, comunicação, difusão de informação. Então, olha, os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam aí, né, uma pessoa se comunicar com outra, com um grupo de pessoas, né, e aí são esses meios de comunicação também que fazem com que, ó, as informações elas se propaguem, né, que elas saiam aí, né, então eu tenho uma informação aqui, descobri uma coisa e ela vai tomar aí uma proporção maior, outras pessoas vão ficar sabendo através aí dos meios de comunicação. afinal de contas, essa é a grande questão aí dos meios de comunicação. Lá, quando a Pró mostrou o telégrafo, qual era a função? Informar alguém sobre alguma coisa. Então, isso aí é o meio de comunicação, né, informar alguém ou um grupo de pessoas aí sobre alguma coisa, né, e aí a gente viu, aprendeu já sobre a evolução desses meios de comunicação. Bom, esses veículos, né, vêm sofrendo diversas, diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Lembra quando a Pró falou, gente, preste atenção, olha só, saímos aqui do telégrafo, pô, fomos para o código morso que ainda era o uso aí do telégrafo, disso aqui, saímos para o que? O telefone, telefone para o rádio, do rádio para a TV, e da TV temos aí aparelho celular, aparelho celular e internet. Então, um avanço absurdo, né, a gente sai aí de uma coisa simples, né, para essa comunicação um pouco mais rápida e chega numa coisa que é tão tecnológica que é o celular e a internet. E aí esses meios de comunicação, eles fazem o que? Porque eles encurtam, né, as distâncias. Então, tipo, hoje a Pró está sentada aqui, está conversando com vocês, e se fosse uma live, por exemplo, como a gente teve, né, outras lives aqui da Secretaria de Educação. Se fosse uma live, eu poderia alcançar, na verdade, uma pessoa que estivesse em qualquer lugar do planeta, e isso é simplesmente fantástico. E isso é possibilitado por conta do quê? Por conta da internet. Então, eu posso hoje entrar ao vivo, né, por conta aí da internet. Então, vamos lá. Os meios de comunicação, eles podem ser individuais e coletivos, né? Na verdade, vamos lá, começar pelos meios de comunicação, né, meios de comunicação individual. Ah, e fulano é individualista. O que é uma pessoa individualista aqui, ó? Pensa nele, né? Então, o que seria um meio de comunicação individual? Uma pessoa só, individual, de único, né? A ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informação entre uma pessoa e outra. Ah, eu tenho certeza que vocês pensaram, por meio de comunicação individual, Então, eu vou me comunicar comigo mesmo? Não faz muito sentido, né? Mas o que é que faz sentido? Que essas informações, essa disseminação de informação, vai passar de uma pessoa para outra. Então, eu tenho a vizinha fofoqueira, que a gente dá de exemplo aqui sempre, né? Ela vai passar a fofoca para uma outra pessoa. É uma comunicação interpessoal, né? Então, a fofoca, ela é contada para uma única pessoa. E quais são esses tipos de comunicações interpessoais? Tipo, carta, telefone, a internet. Mas a internet não seria geral, Pró? A internet em um determinado ângulo, em determinada perspectiva. Qual seria essa? Na ideia das mensagens instantâneas, né? Que eu direciono aí essa mensagem para alguém. Assim como o quê? O bate-papo. Mas, para quem já viu a questão de chat, tudo isso aí é comunicação individual. Como assim? Por que individual? Porque é feito de uma pessoa para outra. Estão conversando ali a coisa mais particular, digamos assim. Bom, meios de comunicação social, coletivo ou em massa. É uma ferramenta que possibilita comunicar um número grande de pessoas. Ou seja, transmitir informações em massa. Como exemplo, a gente tem a televisão, o rádio, a internet e veículos de informação dentro da própria internet. Mas, Pró, então, me explica aí. Se a vizinha fofoqueira lá estiver conversando com duas pessoas, com outras duas pessoas, é um meio de comunicação social ou em massa? Não, não é. Continua sendo individual. Mas, para individual, não seria de pessoa para pessoa? Não estou entendendo. Vou explicar por quê. Quando existe essa comunicação em massa, olha, comunicar a um número grande de pessoas. A sua vizinha fofoqueira vai falar ali com um grupo de três, quatro pessoas, mas ela não vai atingir um grande número de pessoas e vai falar para todas elas ao mesmo tempo. Isso é comum acontecer como na televisão, em um telejornal, uma propaganda. Por quê? Porque a TV, ela está falando para várias pessoas. Ela não está direcionando, por exemplo, para Francisco, não está direcionando para Maria, não está direcionando para Vânia, para Suzana. Não. Ele está falando de modo geral. Já o meio de comunicação individual, ela está falando ali para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas são, ó, estou direcionando para um grupo de amigos. Eu conheço essas pessoas e elas vão compreender. Então, essa conversa aqui, ela não é generalizada, não é apresentada de qualquer maneira. Entenderam? Então, tipo, a TV, quando aparece um telejornal lá, no caso aqui de Feira, ela é Simone, não, Madalena, por exemplo, Madalena, ela não vai apresentar, né, para o telejornal, está ali apresentando o jornal, ela não vai parar a jornada e dizer assim, ah, para a Maria, eu queria te contar e tal, porque aí seria o quê? Um meio de comunicação individual, que eu posso falar com pessoas que eu tenho intimidade. Isso não vai acontecer na televisão, nem no rádio, nem na internet. Mas Pró, a senhora falou com a internet, sim, através de mensagem, mas na internet a gente também tem o quê? Olha, jornais, a gente tem aí, no caso dos youtubers, né, eles se comunicam, um grande número de pessoas. Esse vídeo que agora a Pró está fazendo para vocês é um meio de comunicação em massa, porque eu não estou direcionando para um aluno específico, eu não estou direcionando para uma turma específica, eu estou direcionando para um grupo grande de pessoas. mas se o professor da escola de vocês, o professor de sala, resolve fazer um vídeo, né, explicando, quando a gente ainda estava no ensino 100% remoto, explicando aí, né, olha, o que vai acontecer aí, se isso, se isso, se isso, é o quê? Direcionado para um grupo de pessoas. Então, aí é individual, porque vai atingir cada um de vocês de uma forma específica, como o professor, ele quer, tá? Então, vamos seguir. A Pró vai falar sobre alguns meios de comunicação aqui, né, sejam eles individuais ou meios de comunicação em massa. Bom, vamos falar do carro de som e seus anúncios. O carro de som, né, é um tipo de mídia que, assim como o rádio, é muito comum em bairros mais populares, né, nos interiores do Estado. Apesar de ser uma mídia bem invasiva, como assim, né? Bom, eu estou escutando uma música no som do carro, eu posso ir lá e desligar. Mas, se eu estou na rua e passa um carro de som, eu não tenho como desligar o carro de som. Por isso que ela é invasiva, eu não escolho, né, se eu vou ouvir aquilo ali ou não, ele simplesmente passa na rua e todo mundo acaba tendo que ouvir, né? É uma mídia bem invasiva e que sofre, em alguns lugares, essa regulamentação, né, sobre o volume, para onde pode passar. Por quê? Porque isso pode incomodar tanto, né, pode incomodar muito alguns moradores, outros nem tanto, né? Mas, mesmo incomodando alguns, os carros de som ainda fazem sucesso. E na nossa cidade aí ainda é comum, né, o uso do carro de som. Inclusive, no período da pandemia, algumas escolas aderiram aí ao carro de som para dar alguns avisos, porque é uma informação que se propaga muito rápido. O carro vai passando e a informação, ela vai ficando. Bom, os carros de som são o segundo meio, né, em que mais as pessoas procuram se informar sobre promoções, gente, feitas pelo comércio. E aí a gente vai voltar para uma situação interessante. Feira de Santana é uma cidade, né, que tem aí como comércio, foi uma aula nossa, que tem o comércio aí, né, como uma parte muito forte da nossa economia, né, talvez, talvez não, a mais importante, na verdade, da nossa economia. E aí imagine só, as pessoas ficam informadas sobre essas promoções aí, justamente com o carro de som. A gente vai lembrar do carro do ovo, do carro da polpa de fruta, do carro da galinha, do carro do beiju, né, isso? Do carro do iogurte, que passa aí falando, né, tantas placas de iogurte por tantos reais, talvez por 10 reais, a placa de ovos. Então, tudo isso aí, elas ficam, o quê? Informadas através de quê? Do carro de som. Bom, em cidades menores, onde a extensão territorial não é tão grande, um carro de som consegue comunicar todo mundo. Seja quem está em casa, seja quem está na rua, né, resolvendo alguma coisa. Então, os carros de som, a polpa trazendo aí, né, aqui é na... em frente... Não, não, em frente à prefeitura, né, da nossa cidade. E esses carros, na verdade, eles vão levando essa comunicação aí para vários cantos da nossa cidade. E aí você pode estar passando pela rua, e aí você escuta, você pode estar em casa deitado, você escuta e você presta atenção. Então, esses carros de som, eles têm uma grande importância aí. seja em Feira de Santana ou em outras regiões, né? Bom, os anúncios que se dispõem nessa mídia são similares da estruturação às que são colocados na rádio, né? Por serem ambos de caráter sonoro, os dois se utilizam de efeitos de locução. A diferença se dá no tempo de anúncio. Como assim? O anúncio do carro de som, ele é muito, ó... muito mais demorado. Já o anúncio do rádio, não. Por quê? Porque aquele anúncio ali, ele tem um valor. O tempo dele no rádio, ele tem um valor. Inclusive, o seguinte, o rádio, ele vai conseguir, né, uma área muito maior, cobrir uma área muito maior. O carro de som, não. Ele é naquela área ali específica. Então, por exemplo, se eu contrato um carro de som para passar no ponto central, ele vai passar naquela região. Uma pessoa que mora, por exemplo, no tomba, ela vai saber? Não. A não ser que alguém passe a informação para ela, mas o carro de som não vai atingir essa pessoa. Diferente do rádio. O rádio, eu coloco lá uma promoção. Vou vender, sei lá, vou vender minha garrafinha de água. Vou vender minha garrafinha de água. E aí eu quero anunciar. E aí que eu estou vendendo garrafinhas de água. Lá eu vou anunciando no rádio. O rádio, ele vai passar na cidade inteira. Não vai passar apenas em um bairro. Eis aí, né? Há grande diferença. Mas a forma de falar, né? A forma de falar, seja no rádio ou seja aí no carro de som, elas são muito semelhantes. Bom, normalmente, os carros de som, por serem criados exclusivamente para este filme, quer dizer que não tem uma empresa, nem Chevrolet, nem Ford, nem Cada Cherry, nada, na verdade, que produz aí já o carro de som. Eles são criados com essa finalidade. Então, assim, olha, as empresas têm o carro e esse carro, ele é modificado. A PRO, né? Em especial, ela desconhece algum carro que já venha com isso de fábrica. Se vier, vocês podem, inclusive, deixar aqui no comentário. Mas a PRO desconhece. Não estou dizendo que não exista, mas que eu não sei aí. É isso? Bom, esses carros, eles são projetados exclusivamente para este fim, levam anúncios, né, de até um minuto. Ou seja, passou de um minuto, já começa a ficar muito cansativo. Já na rádio, né, dependendo da programação, é mais comum o tempo de 15 a 30 segundos. Porque o custo de um anúncio na rádio, né, vai ser muito maior do que o custo de um anúncio aonde, ó, em um carro de som. Vamos seguindo. Ó o carro do ovo. E aí ele vai aqui, né, geralmente aqui. Aqui a caixa de som está aqui em cima, né? Essa caixa de som vai aqui e a pessoa vai fazendo um anúncio. Geralmente são gravações, né? E aqui a PRO trouxe um outro, né, um outro carro, na verdade, que ele também passa anunciando aí na nossa cidade. Não sei se vocês já viram, que é o carro da economia. A PRO tentou achar, né, uma imagem aí do carro da economia, mas acabou que a gente não encontrou. Mas fica aí, né, para vocês que também passam. Olha, o carro da economia está passando pela sua porta, não sei o quê. O preço do chuchu é esse e tal, o preço da batatinha. E ele vai passando. E às vezes a dona de casa, a pessoa que está em casa, está lá no quintal, está em um outro local. Não está, não iria ouvir se fosse, por exemplo, na rádio. E aí escuta, vai em casa, pega o dinheiro e faz o quê? A compra, tá? Bom, uma outra forma, né, de comunicação aí, que é também muito presente na nossa cidade, são as faixas. Faixa, Obam, né? Existem várias variações aí. E olha o que traz aí nessa faixa. Convidamos os moradores para o encontro com o prefeito Kassab, né? Igular, que é o vereador aí, na entrega das ruas pavimentadas neste bairro e região. Ou seja, eles estão convidando os moradores do local para fazer o quê? Para irem a esse encontro. E aí, como eles não tinham como sair passando de porta em porta, se fez essa faixa, colocou a faixa lá e se aguardou o quê? Que as pessoas fizessem a leitura, como a Abra está fazendo aqui com vocês, e comparecessem ao evento. Então, olha só, a Praja trouxe aqui duas maneiras, né? Dois meios de comunicação. O carro de som, né? Agora a gente está vendo o quê? A faixa. Vamos lá. 11 de abril, show de bola no Joia. Vamos torcer juntos, né? O Bahia de Feira e São Paulo. O que a gente tem aqui, na verdade, um outdoor, né? E nesse outdoor a gente tem uma informação, né? Está passando aí uma informação. Quais são as informações? Que no dia 11 de abril teremos o quê? Um jogo. E esse jogo será entre o Bahia de Feira e o São Paulo. Não é isso? Então, o outdoor, né? Que são essas placas enormes, também são o quê? Meios de comunicação. E aí ele traz uma informação. E se a gente observar em nossa cidade, agora eu estou pedindo para vocês observarem várias coisas aí ultimamente, né? Então, se a gente observar na nossa cidade, a quantidade de outdoor é considerável. E cada um deles traz uma informação diferente. Bom, aqui uma outra modalidade, né? Aqui em Feira, particularmente, eu nunca vi algo semelhante, não. Não assim, do Bob e tal. Geralmente eu vejo de loteria, né? Daqueles prêmios, daqueles sorteios que tem no final de semana. E aí tinha muito. E principalmente, me lembrei, em campanha política, né? Nas campanhas políticas, as pessoas podiam colocar esses cavaletes nos carros e saíam aí pela cidade para lembrar do seu candidato, né? Como se aquele cavalete ali fosse obrigar ou convencer alguém a dar o voto em determinado candidato. Vamos seguindo aqui. Cavalete, né? Esses cavaletes aqui também, eles levam várias informações, né? Florença, né? Servimos o quê? Ó, almoço, quando? Todos os dias. Qual o valor? R$ 14,99, né? E aqui ele diz, experimente. Então, a gente tem aí, na verdade, um outro meio de comunicação, que é o cavalete. Ele está... O empreendimento aí, no caso, esse restaurante Florença, ele está se comunicando com o cliente, mas, ou com o possível cliente, ele não precisa estar falando nada. Então, até agora, a gente está vendo aí várias maneiras de se comunicar. Deixa eu passar o material. Tribuna Ferenci, né? A Tribuna Ferenci é um jornal da nossa cidade, tá? E aí, inclusive, a Pro já trouxe para vocês entenderem que é um jornal que agora só existe na modalidade virtual, ou seja, o jornal impresso, ele não existe mais. Existem outros jornais na cidade também, que são apenas jornais, o quê? Virtuais, jornal online, né? Mas os jornais também são meios de comunicação e trazem aí várias informações pertinentes, importantes. É interessante a gente começar a pensar sobre isso, né? Será que realmente a gente precisa desse jornal impresso? Então, a gente tem aqui o Tribuna Ferenci. Temos outros, né? Na nossa cidade, a gente vai visualizar aqui eles. O jornal Noite e Dia. O Noite e Dia, eu sei que ainda tem impresso, porque eu passei em uma padaria, inclusive, visualizei o jornal ainda na hora de risada, e fiz, ah, não nem vou precisar, porque eu pesquisei, tentei pesquisar, não encontrei lá muita coisa. Mas o Jornal Noite e Dia também ainda temos aí a versão impressa, tá? Que é um jornal aí, né? O Jornal Noite e Dia, ele é chefiado por Zé Coiol, que faz uma feijoada e fazia, porque com esse período de pandemia não fez ultimamente, um evento que é a sua feijoada, né? Que é tradicional na nossa cidade. Então, é um outro jornalista também muito respeitado, né? Em nossa cidade, Zé Coiol. E aí, esse é o jornal dele. Feira Hoje, né? Que é um jornal muito antigo, muito antigo, provavelmente também não esteja mais sendo impresso, né? Isso, e aí o Feira Hoje também é um outro meio de comunicação. Eu não sei, acredito que vocês não saibam dessa informação, mas os jornais, eles possuem na parte de classificados uma parte onde você pode colocar avisos, né? E as pessoas irem ali naquela parte, naquele local do jornal para, né? Estão lendo aqui, aí eu descubro que tem um aviso ali. Geralmente, são avisos de órgãos públicos, mas você também pode colocar aviso, né? Em jornais. Então, vamos lá. Seguindo. Folha do Norte. É um outro jornal da nossa cidade, um jornal bem bacana, né? E, né, aqui a gente tem o Folha do Norte. Bom, e essa aqui, na verdade, né, é uma espécie de infográfico e ele traz informações também. Então, é um meio de comunicação, porque eu posso pegar esse papel aqui e observar as informações que estão contidas nele e entender que eu estou, o quê? Me comunicando, né? A pessoa que queria essa informação aqui, isso aí pode aparecer em jornal, pode aparecer em livro, mas também, por alguns, né, é considerado como um meio de comunicação. Rádio, gente. A Pro já falou aqui de rádio. Temos a Rádio Sociedade, né? Dito Coutinho aqui, entrevistando no prefeito da cidade. E o rádio, obviamente, é um meio de comunicação, né? Não precisa nem muita alarde, não precisa nem lá muita coisa, mas a gente já sabe que o rádio, ele é um meio de comunicação. E o rádio não necessariamente a gente vai precisar do aparelho ali. A gente pode ouvir o rádio aonde? No celular, né? Então, a tecnologia permite hoje que o celular, ele tenha tudo isso aí, inclusive, que permite fazer a, né, essa comunicação aí, né, que é a comunicação em massa, a gente tem que lembrar disso. Vamos seguir. Seguindo aqui a questão do rádio, né, Nordeste FM, a nossa cidade não possui apenas uma emissora de rádio, possui outras. E é importante que vocês estejam, né, sabendo e estejam inseridos nesse contexto, né, porque os meios de comunicação, eles acontecem de diversos tipos, não são poucos, a gente já viu a evolução, mas a gente precisa, né, entender que a comunicação, ela não é só entre duas pessoas, ela pode ser, de modo geral, entre duas pessoas, entre um grupo, né, e outro de pessoas. E aí, na nossa cidade, a Pró tá mostrando aí alguns meios de comunicação. Bom, temos aqui duas pessoas, né, dois repórteres da nossa cidade, Adilson Muritiba, né, e Rafael Velami. Um trabalha na TV Subaí, o outro tem um blog aí, independente, não tem mais o blog, né, ele fechou o blog recentemente, mas ele também, como você repórter, ele, né, está aí nesse podcast, nesse programa de rádio, trazendo aí informações. E se ele traz informações, obviamente, é o quê? Um meio de comunicação. A Pró, então, se a TV eu ligue e não passa nada, não, o aparelho já se configura como um meio de comunicação, né, seja ele funcionando ou não, já que a gente não precisa do funcionamento de uma única unidade para que se estabeleça a comunicação, né. A minha está quebrada, mas a do meu avizinho pode estar funcionando, então isso não desconfigura. Beleza? Bom, temos aqui Leti Simões, né, que é aí a apresentadora do jornal, né, uma das apresentadoras do jornal na nossa cidade, e Leti, na verdade, aí, assim como Madalena, assim como outras, né, pessoas, elas estão, né, à frente de telejornais que são meios de comunicação da nossa cidade. Vamos lá. Blog do Velame, como a Pró falou aí com vocês, né, o blog do Velame, hoje ele já não existe mais, mas o Rafael acabou aí encerrando o blog do Velame e ficou aí, na verdade, só com as outras plataformas, que eu acho que ele ainda continua aí com o podcast, ele continua, né, com o Instagram dele, com o Twitter, e ainda passa aí informações. Inclusive, esses aplicativos, né, dentro aí da internet, são aplicativos que são meios de comunicação. As pessoas, mesmo sendo aí plataformas para postar foto, eles também trazem muita informação. E a partir do momento que essas informações, elas estão inseridas dentro desse aplicativo, eles são o quê? Olha, meios de comunicação. E a gente sabe que a internet é um gigantesco aí, meio de comunicação. E o que a Pró fez aí para vocês é justamente isso, trazer coisas que fazem parte da rotina de vocês, fazem parte aí da nossa cidade, tá? Então, vamos lá. Seguindo mais um pouquinho. O mais conhecido. Esse aqui, esse aqui é um dos mais... Um dos, não. É o mais conhecido. Acho que só deve ficar aí depois da nossa TV Subaé. Mas o Acordo da Cidade, né, que é de Itucotinho, começou aí timidamente, né, logo lá nos primórdios da internet aqui na nossa cidade, quando a internet se popularizou de fato. E o Acordo da Cidade hoje é um grande, né, site, né, era um blog, um grande site, que traz aí várias informações, né, sobre a nossa cidade. Inclusive, se a gente observar aqui, a gente tem empregos, polícia, podcast, educação, tem tudo sobre a nossa cidade. Então, inclusive, né, temos aqui, né, uma matéria, né, com o nosso prefeito. Então, tem o Acordo da Cidade também está no Instagram, também está no Twitter, mas o site aí é um grande, né, meio de comunicação. Então, aí também transmite várias informações da nossa cidade. Vamos seguindo. Bom, até aqui, né, na verdade, a Pro trouxe aí alguns exemplos. Eu acredito que eu não tenha trazido todos da nossa cidade. Alguns aí devem ter sido esquecidos, né, mas vocês podem chegar aqui no chat, podem deixar essas mensagens aqui, aqui embaixo das mensagens, e coloca aí o que foi que a Pro esqueceu. O que a Pro, né, será que ela não esqueceu de propósito? O que a Pro não citou aí da nossa cidade? Quais são os blogs, né? Tem outros rádios, outras rádios, não tem só a Rádio Sociedade, temos a Princesa, a Rádio Pobo, várias rádios da nossa cidade, várias formas, né, de comunicação aqui dentro da nossa cidade. Mas, né, agora, inclusive, temos aí o canal 10.2 e 10.3, que também entra aí no rol, né, dos meios de comunicação da nossa cidade. Vamos lá. Lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem, tá? Pratica o distanciamento social, isolamento social, se possível for. Não sendo possível, o que a gente faz? A gente lava a mão, usa álcool em gel e usa máscara, tá? Sintam-se todos abraçados e beijados e usuflou aí dos meios de comunicação para ficarem ainda mais inteligentes, porque vocês já são nota 10, né? Que aluno da Pró-Maria é aluno nota 10 e utilizem de tudo aí para se manterem ainda mais informados. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti